Com a mudança, a Prefeitura Municipal vai ficar responsável somente pela distribuição dos medicamentos essenciais, chamados de primeira linha. A Fundação Municipal de Saúde, que vai continuar responsável pelas campanhas e ações de prevenção, garante que a mudança foi necessária por diversos motivos. Dá melhor qualidade ao tratamento dos postadores de diabetes. Terezina tem mais de 16 mil postadores de diabetes cadastrados na estratégia da família e nesse novo desenho ficou o município de Terezina responsável pela primeira linha de cuidado na atenção básica. O que é isso? Fazer campanha de prevenção, fazer campanhas para ter o diagnóstico precoce, fazer o acompanhamento dos diabetes e distribuir a primeira linha de cuidado dos medicamentos, que são as insulina em pH e a regular. Os medicamentos complementares, conhecidos como de segunda linha, vão ser distribuídos agora pelo governo do estado, através da farmácia de medicamentos excepcionais. A coordenação da farmácia garante que não vai acontecer atrasos nas entregas. Nosso trabalho está sendo no sentido de não permitir nenhum tipo de descontinuidade na assistência. A gente já tem um contativo de medicamentos e o serviço já vai funcionar agora a partir do dia 1º de abril. Quem já recebeu os medicamentos foi automaticamente cadastrado no programa. Quem ainda não fez o cadastro deve procurar a farmácia com o laudo médico, exames e os principais documentos. A Associação dos Diabéticos do Piauí é a favor da mudança. Segundo a presidente, mil pessoas estão cadastradas hoje no programa e dependem dos medicamentos para combater a doença. A associação espera melhorias e mais agilidade nos setores de distribuição. É um avanço porque de fato a gente sente agora a Secretaria de Saúde do Piauí mais próxima do portador de diabetes. Então a gente acredita que essa é a primeira de muitas parcerias. O que é que a gente está assim nesse momento? É um momento de vigilância, mas é um momento também de se dar as mãos. Então a gente está junto à Fundação Municipal de Saúde, junto à equipe que está trabalhando nessa, implementando essa pactuação que foi feita. Então a gente está com um momento de muita esperança.